Chama meu nome mulher, ai Poli fico sem graça Chama meu nome pô, para Poli Mas e se é o Didi Quinox, você é super mulherosa Ai Poli, Poli dos caras, ai Poli Ai Poli, Poli dos caras, ai Poli Eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Fadiu, 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 fadiu Ei, piranha, tira o olho do estalão e são os que eu sou meu, tá? Eu vou ir pra barbo na cama Amor, eu sei que você é casado, eu posso falar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Eu quero dar, quero te dar Mete, mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, policial que só foge comigo no pelo É uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, policial que só dá, tudo roda no pelo É uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, policial que só foge comigo no pelo É uma porra nenhuma Só quer estar queima dinheiro Tu tá dando pra engravidar por isso que só vode comigo no pelo Ah, não é porra nenhuma Só quer estar queima dinheiro Tu tá dando pra engravidar por isso que só dá pro do Roni no pelo Ah, não é porra nenhuma Só quer estar queima dinheiro Tá dando pra engravidar por isso que só dá pro seu guia no pelo Alô? Alô? Poderia falar que a porta, fã da galáxia Alô? Mas enfia de Dignox O que é tudo pra mulher? Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá? Minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Apaga a boca Apaga a luz e concentra e senta 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 Fecha Fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá? Minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Que na final do meio dela sempre não se cansa Sempre não se cansa A nossa sardinha acabou Em cima da cana Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa A nossa sardinha acabou Se deixa comigo Eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois vou logo perdido Se acha de sumiço Se acha de sumiço Vai voltar pedindo se é debaixo do umbigo Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa A fiela nossa sardinha acabou Em cima da cana A fiela nossa sardinha acabou Em cima da cana A fiela nossa sardinha acabou Em cima da cana A fiela nossa sardinha acabou Em cima da cana A fiela nossa sardinha acabou Em cima da cana A fiela nossa sardinha também Na fiela nossa sardinha A fiela nossa sardinha acabou em cima da cana A fiela nossa sardinha acabou Em cima da cana Faço o meu nome e depois dou logo um perdido Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do rumbi Ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Até a nossa sardinha acabou em cima da cama E eu encaixei não se cansa, encaixei não se cansa Até a nossa sardinha acabou em cima da cama Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox